Essas parcerias que nós temos com os municípios é muito importante conscientizar as pessoas a vir realizar a sua doação de sangue que ele vai estar ajudando as pessoas que uma doação é importante ressaltar que ele vai estar ajudando são quatro vidas E como que funciona a doação ali, o processo dentro do caminhão? Para vir fazer a sua doação de sangue tem que estar portando documento oficial com foto não pode ter ingerido bebida alcoólica as últimas 12 horas tem que ter dormido bem, estar bem alimentado, não estar gripado e nem resfriado Bom, então todo o processo de doação, coleta do sangue é realizado ali dentro Sim, exatamente, o doador ou a doadora chega aqui, vai pegar a sua senha que são entregues as senhas, 40 senhas no período da manhã e 40 senhas no período da tarde Nós encerramos meio dia, para o almoço retornaríamos às 13 horas O doador chega, pega a sua senha, vai realizar o cadastro, vamos aferir os sinais vitais Passará pela triagem comigo e de lá ele vai saber se ele vai estar apto a ajudar o próximo ou não Existem alguns critérios específicos para ser um doador? São vários critérios, mas os principais é Não pode estar gripado, nem resfriado, tem que estar bem de saúde Se for a idade entre 16 a 17 anos, tem que assinar um termo que está conosco pelo pai ou pela mãe, estar acompanhado também O menor tem que estar acompanhado com alguém maior de idade E qual é a importância de trazer esse caminhão aqui para os municípios? É muito importante essas parcerias porque o MT Hemocentro Nós abastecemos os hospitais tanto em Cuiabá, em Varzegrande e 142 municípios Então são vários municípios que precisam da sua ajuda Essa trajetória é fantástica Doar sangue, não é simplesmente ir lá, doar o seu sangue e você ganhar seu kitzinho alimentar E não, é ganhar vidas Porque aqui a gente salva vidas, como foi relatado A gente salva com uma bolsa, a gente salva quatro vidas Então gente, é importante a conscientização nossa Vim aqui na Praça Central e realmente fazer essa doação de coração Que a gente estará salvando vidas E o que te motivou a doar? Minha vida mesmo, sabia? Porque a gente viu que é necessário essa presença De doar vidas numa bolsa de sangue Você ali num acidente que você acontecer Sabendo que o seu sangue está ali, que pode ser usado a qualquer momento Foi vidas Bom, além de doadora de sangue, você também faz outros procedimentos Isso, nós temos também a medula óssea, viu pessoal? Eu sou doadora de medula óssea É um procedimento também simples Precisa estar bem alimentado Quando vier, procure também Quero fazer parte da doação de medula óssea É uma coisa que você também estará ajudando o próximo Com essa boa ação Eu incentivo a cada um pensar no próximo As famílias dentro de sua casa Das famílias que a gente precisa Que realmente a doação faz parte de mim Mas eu deixo pra vocês a vida Gente, vamos salvar a vida Doe sangue Obrigado